É putaria com a fingir Eu com a caixa e no beat, caralho Cachorra da cupê Eu já aguentei 20, não vou aguentar fé É lice que tá topando Daquele jeito que você merece Ei amor, é o GTCD, está? Tem que respeitar Muito quer porra dinheiro de leve Você quer marretada do tom Muito quer porra dinheiro de leve É lice que tá topando Daquele jeito que você merece Você quer marretada do tom Muito quer porra dinheiro de leve GTCD Potência Você quer marretada do tom Muito quer porra dinheiro de leve Você quer marretada do tom Muito quer porra dinheiro de leve Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai tomando Você quer marretada do tom Muito quer porra dinheiro de leve Você quer marretada do tom Muito quer porra dinheiro de leve Vem sentando Vem sentando 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 Na marrita Vem sentando Vem sentando 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 Na marrita Você quer marretada do tom Muito quer porra dinheiro de leve Você quer marretada do tom Muito quer porra dinheiro de leve É o cacaxi no beat, tá vindo É putaria com a FG É o cacaxi no beat, caralho Cachorra da Cooper Eu já aguentei 20, não vou aguentar fé É lice que tá coca Daquele jeito que você merece Você quer marretada do cor Muito quer porra de novo Você quer marretada do cor Muito quer porra de novo Você quer marretada do cor Muito quer porra de novo É lice que tá coca Daquele jeito que você merece Você quer marretada do cor Muito quer porra de novo Você quer marretada do cor Muito quer porra de novo Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Você quer marretada, doutor? Mundo que é porradeiro de leve Vem sentando, vem sentando, tentando entrar na marrita Você quer marretada, doutor? Mundo que é porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Mundo que é porradeiro de leve É o Cacaxi no beat, tá, vida? Duas horas da manhã, ela bateu no meu portão Poc, 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 quer tomar no bichetão Poc, 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 quer tomar no bichetão Ei amor, é o GTCD, está? Tem que respeitar Ela bateu no meu portão Duas horas da manhã, ela bateu no meu portão Poc, 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 quer tomar no bichetão Poc, 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 quer tomar no bichetão GD, CD, 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 Cd. Passa, porcê tá na pica Passa, porcê tá na pica Passa, porcê tá na pica Faz alegria da firma Passa, porcê tá na pica Passa, porcê tá na pica Passa, porcê tá na pica Faz alegria da firma Empurra, vai, me bota, soca, me olha e chama de sua Vai DJ do baile, me bota, vai, me machuca Empurra, vai, me bota, soca, me olha e chama de sua Vai DJ do baile, me bota, vai, me machuca Vai DJ do baile, me bota, vai, me machuca Poc, 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 quer tomar no bichetão Poc, 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 quer tomar no bichetão Falou de putaria, chamarões É o Tocatino Beach, tá, vida? Duas horas da manhã, ela bateu no meu portão Poc, 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 quer tomar no bichetão Poc, 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 quer tomar no bichetão Poc, 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 quer tomar no bichetão Duas horas da manhã, ela bateu no meu portão Duas horas da manhã, ela bateu no meu portão Poc, 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 quer tomar no bichetão Poc, 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 quer tomar no bichetão Se revela que tudo é moça e já tá naquele cima Passa a buceta na pica, passa a buceta na pica Faz alegria da firma Passa a buceta na pica, passa a buceta na pica Passa a buceta na pica, faz alegria da firma Me empurra, vai me bota, soca, me olha e chama de sua Vai DJ do baile, me bota, vai me machuca Vai DJ do baile, me bota, vai me machuca Porra vai, me bota, soca, me olha e chama de sua Vai DJ do baile, me bota, vai, me machuca Vai DJ do baile, me bota, vai, me machuca Pote, 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 pote É o Cacaxi no vídeo, tá a vida? É o Cacaxi no vídeo, tá a vida? Tá a vida? Cê tá pra mim mais um pau, caci, cê tá pra mim mais um pau Que rapão gostoso, que rapão gostoso Cê tá pra mim mais um pau Que rapão gostoso, que rapão gostoso Cê tá pra mim mais um pau Não para não querida, não para não querida Desse jeito que esse cria gosta Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Vai ganhar só sucadão, 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 sucadão Vai ganhar só sucadão, 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 sucadão Putaria, par malvada, par puta profissional Elas trepam no pau, trepam no pau É o Kakashi no vit, tá vida? Profissor, professor do 9 vai te ensinar de novo Profissor, professor do 9 vai te ensinar de novo 1, 2 é o 4, 4 com o 4 é o 8 Senta pra mim, mais um pouco assim Senta pra mim, mais um pouco assim Senta pra mim, mais um pouco assim Cê tá pra mim mais um palco O Armatoz é o quarto Quarto com o quatro é oito Cê tá pra mim mais um palco Que rapão gostoso Que rapão gostoso Cê tá pra mim mais um palco Que rapão gostoso Que rapão gostoso Cê tá pra mim mais um palco Não para não querida Não para não querida Desse jeito que você gosta Chegou o seu momento Pode conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já to de pau durão Vai ganhar só socadão, 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 socadão Vai ganhar só socadão, 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 socadão Putaria, pá as malvada, pá as puta profissional Elas trepam no pau, trepam no pau, trepam no, trepam no, trepam no pau Desce maladeza, sobe maladeza Vai representando, dando costas de pução Desce maladeza, sobe maladeza Vai representando, dando costas de pu Georgetown Desce maladeza, sobe maladeza Vai representando, dando costas de pu highlightza Que isso? Tá сказалado, foi que tesão Que isso? Tá de sacanagem Me tá botando, talendo em doido a língua Me tá botando o talento em qualinho Canta comigo, eu vou gozar Tá quase vou gozar, tá quase vou gozar Toma leite na sua face Eu vou gozar, tá quase vou gozar Toma leite na sua face Não se assusta, senta na piroca dura Não se assusta, senta na piroca dura Tu não é mais nova, tu dá erros da madura A tropa tá na pista, fecha a cara, só malandro A tropa tá na pista, fecha a cara, só malandro Vai me dando, vem me dando, vai me dando, vem me dando Escovites vai pro sangue enquanto eu vou te sarro Desce maladeza, sobe maladeza Vai representando, dando coça de você Desce maladeza, sobe maladeza Vai representando, dando coça de você Desce maladeza, sobe maladeza Vai representando, dando coça de você Foi que tesão, que isso, tá de sacado Foi que tesão, que isso, tá de sacado Mete a boca no talento e com a língua ela faz maçã Mete a boca no talento e com a língua canta comigo Eu vou gozar, tá quase, vou gozar Tá quase, vou gozar Toma, leite na sua parte Eu vou gozar, tá quase, vou gozar Toma, leite na sua parte Não se assusta, senta na piroca dura Não se assusta, senta na piroca dura Tu não é mais nova, tu já é muita matura A tropa tá na pista, fecha a cara, só malandro A tropa tá na pista, fecha a cara, só malandro Vai me dando, vem me dando, vai me dando, vem me dando Escovites vai pro sangue enquanto eu vou te sarro É o cacache no beat, tá vida Não queria, você é foda É o cacache no beat, tá vida Vai caralho, vai caralho Se tu quer putaria, cola com a tropa do mal Tu já entra sabendo, né, vai sentar no grau Nunca de balia, essa piranha passa mal O cacache toca o beat e ela viaja a briga Gata não me leve a mão Gata não me leve a mão O peiro é uma ferramenta, a gato aperta O peiro é uma ferramenta, a gato aperta Mas se tu já tá frouxinha, gata não me leve a mão O piro é uma ferramenta, a gata aperta O piro é uma ferramenta, a gata Se dá no pau O piro é uma ferramenta, a gata aperta É o cacaxe no vídeo, está a vida Se tu quer putaria, cola com a tropa do mal Tu já entra sabendo né, vai sentar no grau Nunca de baleia, essa piranha passa mal O cacaxe toca o beat, ela viaja mil grau Agora tu não me leve a mão O piro é uma ferramenta, a gata aperta O piro é uma ferramenta, a gata Se dá no pau O piro é uma ferramenta, a gata aperta O piro é uma ferramenta, a gata Se dá no pau O piro é uma ferramenta, a gata aperta Mas se tu já tá frouxinha, a gata Não me leve a mão O piro é uma ferramenta, a gata aperta O piro é uma ferramenta, a gata Se dá no pau O piro é uma ferramenta, a gata aperta É o cacaxe no vídeo, está a vida O piro é uma ferramenta, a gata aperta O piro é uma ferramenta, a gata aperta